Você roubou a carteira daquele cara. Agora escute, está roubando em grego o coesivo tigre da fuga de finas. Você é só um chinês. Quero manter seus braços e suas pernas. Vou cortá-lo em pedacinhos e dar para o meu cachorro. Qual o problema, hein? Está assustado? O gato comeu a sua língua, hein? O gato comeu a sua língua. Esses caras começaram a me agredir, não é mesmo? Você viu alguma coisa, filha? Aconteceu isso mesmo? Eu não vi nada. É verdade. Cuidado! Cuidado! Obrigado, Zé.